Oi gente, hoje é segunda-feira, eu acabei de chegar da igreja, estou indo lá na minha cunhada A virada do ano vai ser lá, nossa virada de 2018 para 2019 Gente, vai deixando um like aí, eu vou, peraí, vou levar umas laranjas lá na minha cunhada, minha sogra Quero fazer um suquinho para a Maria, não quero que ela vá refrigerante, gente Então, vamos levar umas laranjinhas Deixa o like, gente, em três canais para vocês conhecerem Que é da Duda, Vida 2,5, que é o da NET Dicas e Receitas Tudo de vlog, igual o meu mesmo, juntinho Mãe, tá aqui, tá aqui Tá, cuidado aí E gente, o link do canal está tudo aqui embaixo, tá? Vamos lá, hashtag VimPelaRáfioPovo E vamos comentar muito nesse canal aqui, hein? Que eu não quero ver ninguém não vendo o vídeo no comentário Quero cantar o quê? Acho que vou levar minha bolsa, né? Ou não? Ai gente do céu, eu sou muito travizada, viu? Vou lá na minha cunhada, gente Vou pegar uma sacola aqui, urso, peraí Uma sacola Olha, vou levar a sacola, vou passar a pegar minha mãe Minha mãe vai passar lá comigo também Então não deixe minha mãe sozinha não, hein? Gente, eu estou perguntando por que minha irmã foi embora Minha irmã foi embora morar com o marido dela, né? Lá tem praia, assim, né? Tá foado Agora vai aqui Não, vou levar daqui Boa, tá bonita Ai gente, vou gravar álcool Vou gravar um monte de coisa E aí eu vou contar aqui E aí eu volto, gente Olha, gente, a cidade toda movimentada, ó Estamos indo lá pra ficar minha mãe na casa da minha cunhada E o povo tá animado, mais ou menos, né? Mas quero ver o que eu vou tirar meia-noite Agora vai Do lado, ó Ó o povo tá Os bairros, gente, o bairro chique, ó Aquele bairro só vai rico, eu acho Uh, foguete Só tá um foguete Mulher acende moto Vim buscar a vovó Vovó não é novo comigo Vovó não fica sozinha, não Vai, vovó Vamos, vovó Vem, Maria Ah, vovó não, mulher Ó, Maria Tá de chiquinha e vestidinha Ó, o céu O céu tá azul Tô brincando, tá preto Vem, Maria Vem, ó Desse lado Vem Vem, vovó Vem, vovó Vem Vem, vovó Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Deixa a mãe abrir aqui Cadê a vovó? Meu pai vai com nós Ou vai de bicicleta? Meu pai com a bike dele, gente Ele é uma bike discreto Pensa pra bicicleta O carro tá cheio de coisa É guardar chuve de um lado Coisa de outro Calma, mas é bagunçado Descreve Música Música Tchau, tchau. 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 Eu vou tirar daqui a pouco Ontem eu lavei bastante calça Da minha esposa, ele tirou uma aqui do meio Uma, duas, uma aqui do meio Três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove Quase dez calças E vou lavar, gente Essa loucinha, não, primeiro eu vou fazer o que tem que fazer Já que eu vim lavar essa louça Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, ó Guardar essa bike Lá pra aí da casa Tá rica? Hum, vou dizer a Maria que tá rica Vou guardar essa bike Nossa, gente, que aperto aqui, viu Tem que levar essa bicicleta lá pra minha irmã Se não É ruim Que é onde que chover, né Daí pra não molhar ela, eu guardei na casa Uh Tá difícil, gente Colocar ali Senta, Maria Cinelo enterrado, amor Vamos Guardei a bike, vem, Mari As roupas Tem que tirar essas roupas Quando eu tiro essas roupas do varal, gente Fica bem espaço Vai, Maria Fechar aqui O meu esposo foi levar Negócio, lixo, mosqueira Ah, o gás tá ligado Eu não gosto de gás ligado, gente Vou lavar essa louça aqui Depois arruma a cama Mas vou lavar essa louça primeiro Começar 2019 É, senhora Eu quero leite Guardar o leite, gente Mamãe Oi Eu amo esse leite Amo, amor Guardando o leite organizado Oi Ué Tá Vou colocar assim Ó, gente Coloquei o feijão Né Ele não tá cozinhado Ele tá cru É dela geladeira, ó Pra conservar mais Sabe por quê? Porque se deixar fora com esse calor Aqui, como é que em volta de casa não tem árvore Ele junta caruncho Caruncho, pra quem não sabe É uns bichinhos, sabe Então, pra prevenir, né Coloquei ele na geladeira Pra durar mais Ele é muito bom Ele é caipira, sabe De roça Minha esposa comprou em uma hortifrute Ele é caipira Então, a geladeira tá bem arrumadinha Que eu ganhei ontem Vou guardar também, gente O leite Porque tá muito calor Quase dá o leite daqui pra ali Oi Aguinha? Dá aguinha Peraí, eu vou pegar Vou trocar, né Tá, aguinha tá boa Comeu? Não Come Tá Levantando a maçada ali pra Maria Que ela gosta de comer a maçada, gente Eu vou dar a aguinha dentro desse negócio Mas eu vou trocar, ó Dentro desse litrinho aqui Gente Depois eu arrumo essa mamadeira Ela caiu Que eu vou trocar o lixo, ó Ele já tá aí Meio cheinho, sabe Não tá lotado Mas tá cheio Meio cheio Essa lista Até hoje Não entendo Como que é essa lista branca, né Branca não, Rosa Ó, vou deixar assim, gente Trocar o lixo Né Gente, isso aqui não é lixo nojento, tá É só Uma casquinha de banana Essas coisas Então aí agora Eu vou limpar a pia Vou começar o ano de 2019 Lavando cortina Pano de prato Essas coisas Porque ontem eu lavei roupa, né Então hoje eu quero lavar pano de prato Cortina Essas coisas Da cozinha, gente É uma janela muito grande Não é, ó Não é desse tamanho Essa aqui eu já acho gigante Vocês vêem no vídeo grande Mas ela realmente é grande Essa janela aqui, gente É a casa que eu vou mudar A janela Oi, amor Acho que ela vem dali de cima Até lá embaixo É uma janelona grande assim Mas tem grade daí É blindex, sabe Então essa cortina não vai dar certo De jeito nenhum, né Vou deixar pra minha sogra Aquela cortina ali também Vou deixar pra minha sogra E ali não tem cortina, né, gente Lembra que tinha coberto De fio, gente Impossível não usar coberto Porque entra fio frio pela janela Então na outra casa Eu não sei como vai ser Né Passa ideia, né Quero comprar aquele negócio Que esquenta a casa Não é ar-condicionado, gente É um Aquecedor Acho que é aquecedor que fala, né Porque o meu climatizador Ele é só frio Ele não é quente, entendeu Então é baratinho, gente Então eu quero comprar um daqui E o que mais que eu vou falar pra vocês Eu vou lavar pano de prato Essas coisas Porque ontem foi dia de lavar roupa A mamãe vai dar banho de cedo Daqui a pouco A mamãe escolhe Nem sei se tem short limpo É bom short porque Pera aí, mamãe Lá não é outro guarda-roupa Porque, gente Criança É bom Quando pôr sainha É sempre um shortinho, tá Porque, você sabe, né Menininho, né Elas não tem ainda noção Elas estão a gente indo Ensinando, né Vou ver se tem aqui e já volto Tirei esses dois paninhos aqui Pra lavar Né Tem mais alguns ali Gente, olha só a situação A poeira da minha geladeira Olha aqui Na câmera não dá pra ver Mas tá uma poeira aqui, ó Porque tudo Olha que tudo de olímpico Isso aqui, gente Olha só, hein É Olímpico na hora do almoço, né Aí depois do almoço A janela fica aberta Fica entrando poeira Né Então, essa cafeteira aqui, né Ó, pra vocês verem como eu limpo Ela nem tá Ela tá só cheia de pelinho Tá vendo? Pelinho E essa cafeteira, gente Pra falar bem a verdade Nem usa Trouxe lá da minha mãe, né Minha mãe deu Porque ela não usava Meu esposo só fez no comecinho Né Café nela E depois nem fez mais Tá aqui E Sabe, meu esposo, gente Ele há muito tempo Ele morou em sítio Desde a infância dele inteira, né Então, o que acontece? É costume deles Fazer café De outro jeito, né De jeito do sítio Então, pra eles aqui Né Ó Vou conversar pra ver se Né Dou pra minha irmã É Teve Vocês Uma vez que eu falei Que não tava usando Me pediram na direct Do Instagram E eu falei Que ia dar pra minha irmã, gente Mas até agora Ele nem Ai, vou usar Vou usar Mas não usa nada Então, tô passando, ó Uma esponjinha aqui Com Com mini sabão Nem sabão, não, gente Eu passo esse lado aqui, ó Só quando a sujeira Tá muito craquelada Que eu uso esse lado aqui, ó Mas esse lado risca, tá? Mas eu tô nem todo Aqui Deixa eu virar a câmera Aqui, gente Agora Muita poeira demais Ali na 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 outra casa ali Que eu vou mudar Ela As poeiras, gente Tem Ele vai ter como Fugir um pouco Porque Aqui não tem como fugir Porque não tem nada Que Que cubra a poeira Tipo, nenhuma plantação Ali tem pinto de ouro Tem árvore Então, a poeira Vai tudo pra ela, sabe Aqui não tem Não tem nada, ó Nada Só tem ali do lado Mas ali do lado Nem conta Né Mas lá No outro caso Vai ter Vai ter reduzir Uns 80% da poeira 80, 90 Quase tudo, né Ainda bem Mas eu vou continuar limpando aqui Já que eu volto Vou colocar pra lavar Vou tirar, ó Tá curtindo aqui E botar pra lavar Já limpei, ó Coloquei tudo No seu devido lugar Ó, ficou bem limpinho, né Ó Tirei poeira de tudo A geladeira Limpei também Por fora O paninho Gente Ontem eu ventei De fazer sorvete De abacaxi Natural Sabe do suco Agora, ó Eu não sei Se eu deveria ter posto aqui Não sei como que é Nem vi em vídeo nada Como que faz É, mas eu coloquei ele dentro Agora tá congelada Vou ver depois Se eu consigo tirar Mas é natureba Gente, vou cerrar o vlog por aqui Porque já deu muito vlog Eu vou tirar roupinha do Graval Ó, falar graval Sendo que é varal Do varal Vou dobrar a roupa E vou terminar aqui O serviço que tem terminado A banha Maria E almoçar Beijo Lembrando que tem canais parceiros Tem esses canais aqui Maravilhosos Vamos começar 2019 Visitando os canais Que tá aqui Se você chegou até esse final De vídeo, gente Comenta aí Feliz ano novo Tá? Hashtag Feliz ano novo Beijo E tchau